Música Bom pessoal, bom dia, seja bem vindo aí na casa do Capial Hoje nós vamos pescar uns curimba, tentar umas piapara, uns piau aqui É um sítio de um amigo meu É o rio Turgo E é um trecho que aqui é entre Imbaúba e Novaes É um trecho que já foi muito bom de peixe Mas o rio está meio escasso agora devido a plantação de cana Destruíram muita nascente aí Mas nós vamos tentar hoje Eu trouxe umas viscas, eu trouxe a massa que a gente preparou ontem no vídeo anterior E eu vim com o meu parça aqui e quero apresentar o meu companheiro de pesca É o irmão meu, esse é de confiança Ele é pescador mesmo, tem muita traia, ele pesca todo final de semana Ele é o Sebastião, meu irmão de pesca É isso aí companheiro, vamos lá É isso aí, foi na mão das dicas, vou mostrar para vocês Chegamos aqui na barranca do rio e Devemos perceber que está abandonado Já tem curimba pulando, já vi uns peixes pulando ali e batendo E dá para ver aí que está abandonado aí Esse pocinho está abandonado Mas vou ajeitar as traias, arrumar o lugar tudo de novo e Depois eu gravo para vocês aí Bom pessoal, já estamos aqui, já está tudo pronto Já entra aí as varas, joguei ceba Já pulou vários curimbas ali, já pulou Está batendo peixe bem hoje Eu creio que hoje a gente vai fisgar alguns peixes legais aqui E meu parceiro está mais para cima Inclusive está puxando um aqui no molinete Agora são nove e meia da manhã Pegamos dois piauzinhos só, eu e meu parceiro Mas era peixe pequeno, fora de medida Não deu nem tempo de filmar, a gente soltou E estamos aí continuando Está pulando muito peixe O dia está bonito, está quente, está mormaço O peixe está pulando lá na corredeira Eu creio que depois do almoço, à tarde Eles vão encostar na ceba Eu acho que à tarde nós vamos acertar uns peixes legais Eu perdi um peixe bom no molinete aqui também Na vara de espera E eu acho que à tarde vai ficar bom Bom meu parceiro aqui Pegou alguma coisa aí parceiro? Pegou? Corimbo? Corimbo? Piau? Piau também? E aí? Pia para? Beleza! Não deu para gravar aqui, a gente pescou meio longe um do outro Olha lá, os corimbo estão mormando E deu uma chuva legal aqui também E sujou um pouco a água Aí depois eu vou gravar os peixes